Você me pede na carta que eu desapareço Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor, oh me mata o ciúme Música O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas em meu sonho de noite te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Eu mato esse amor, oh me mata o ciúme Eu mato esse amor, oh me mata o ciúme